A investigação apontou que os conselheiros manipulavam os processos para reduzir ou mesmo anular multas de grandes empresas. A suspeita é de que mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais tenham sido sonegados. De acordo com parlamentares, a Zelotes pediu a prisão de 26 pessoas, mas o pedido chegou a ser negado pela Justiça. A expectativa é de que ainda este mês, seis empresas sejam denunciadas pelo Ministério Público Federal.